Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos, obrigado, nós somos em roda de coisa, a primeira vez que a gente se apresenta, nós somos janeiros, já tem um tempo, eu sou bom, mas tem a gente também, nós estamos de oposição juntos, temos os nossos trabalhos individuais, e aqui a gente vai mostrar um pouco da nossa produção autoral, uma ou outra música parecida, que só está nesse roteiro, porque me ajuda um pouco a cantar hoje, eles vão cantar mais do que eu, naqueles vezes vão cantar um pouquinho, mas eu vou cantar aqui, mas o intuito do encontro musical é isso, é fazer esses pequenos encontros, para que a gente possa não só mostrar o nosso trabalho, mas que através da arte, da bonitinha, da bebida, da conversa, a gente promulga esse sarau, esse encontro. Hoje nós temos aqui, Chico de Moraes, Temos a premiadíssima, nós temos aqui hoje uma, a soma muito especial também, assim como o Chico, fora, eu, não menos especial, palestruoso, premiado, criativo, agregador, reunidor de gente e ideias, João Pedido. Essa primeira composição se chama Sabiá, e é uma parceira inédita, a Bebel, ali atrás também, hoje, é a nossa parceira, a nossa canção, ela lançou um livro de poesia, o primeiro livro de poesia era, e ela vai falar da vida em todos, porque eu vou cantar, e eu fico olhando, então, quando eu vou olhar, acho que agora com mais intenções, de compor, e aí eu decidi, e fizeram essa canção chamada de Sabiá. João, deixa eu achar a sua microfone. João, alô, 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 alô. Só um dos dois, deixa eu seguir. Legal, você pega aqui. É, sim. Eu já quero Sabiá, repousa me cuidar, tão pequenino, livre e farto de cantar. Eu já quero Sabiá, repousa me cuidar, quanta sorte é dia de contigo. voar. Não, eu já quero Sabiá, desculpa. Agora, agora, sim. Vamos lá de novo. Desculpa. Tinha a minha ressuscação. Tá. Da janela Sabiá, repousa me cuidar, tão pequenino, livre e farto de cantar. Da janela Sabiá, repousa me cuidar, quanta sorte objetivo de continuo voar. Ouve só, que dó, que dó, pia em tom maior. Ó, ve só, dó, me fá, sol, lá, sim, tão só. Da janela Sabiá, repousa me cuidar, tão pequenino, livre e farto de cantar. Da janela Sabiá, repousa me cuidar, quanta sorte eu tive de continuo voar. Ouve só, tão dó, tão ló, pia em tom menor. Ó, ve só, dó, me fá, sol, sim, tão só. ó. Da janela Sabiá, repousa me cuidar, não sei, que a minha vida me cuidar, foi de cantar. De uma vez que a minha vida me cuidar, canta só, que a minha vida me cuidar. Ouve só, ouve só, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Tão, Sol. Ouve Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Tão, Sol. É uma composição, uma certa ingenuidade, né? Às vezes a gente vive tanto com as letras, tanto absurdas, às vezes. Mas é de uma geração, né, dessa época também. Mas é um resgate. É um gênero. Até as cantigas de voz. Porque antigamente, soltou, a música não tinha tom. Não existia. Essa música não ia. As pessoas cantavam, né? O fã do compor, tinha umas lavadeiras que cantavam ali. Ninguém era dono da música. Não tinha essa música. Depois a música passou a ter dono. Interessante isso, né? Não estava no script, não. É, mas a gente vai chegar nesse lugar de novo. É. É diferente. Não sei se é ruim ou se é bom. É diferente. E vamos... Marchamos por esse mundo onde vai ser coletivo. Porque isso... Roda do treino. Roda do treino. Roda do treino. Roda do treino. A gente vai deixar agora o Socorro cantar pra vocês. Porque o Socorro é maravilhoso. Vocês não vão sair daqui nada, né? Não. Não. Já. É... Bom. Boa noite. Vamos nessa. Beleza Livre de Ser Livre. Socorro. Vez em quando Surpresa fácil Vamo E não Eu acho que ele não gosta de gritar Tem até o castorão É, eu Não sei Vai pular na hora Deus da Livre Deus da Livre Você me dá uma mão assim Eu tenho um saci Ah, não sei É bateria Alguém, pegue por favor Lá no aquele quarto Enquanto isso, pode tocar Peguem uma aguinha Obrigado A gente fez uma sessão de vídeo E aí a Lívia Ela tem uma peça igual a essa E aí a gente estava fazendo vídeo E aí eu olhei nessa peça Falei que lindo A roda de três E aí entrei em contato com o artista A plástica Que é a santa Barreto Eu queria que você fizesse uma menina De dois meninos E da Miriam E a mãe E as duas crianças Não deixo apresentá-la E ela fez exclusivamente essa peça Que é a capa do nosso senhor Que está sendo lançada hoje Que se chama Uma boa opção Que vai ser a última música Então São Barreto Muito carinho Fez essa peça pra nós Essa aqui é a sua cor Muito carinho Muito carinho Obrigado. 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 Deusa livre, Deusa sai e dá fé, não rio e nem faço graça, meu corpo é minha taça, minha mulher feita de luz, Deusa livre. Deusa livre, Deusa livre, que o mal torne em lodo o coração, alma livre, livro, livro, céu pra todos, caro o chão. Deusa livre, Deusa livre. Deusa sai e dá fé, não rio e nem faço graça, meu corpo é minha taça, minha mulher feita de luz. Deusa livre, Deusa livre. 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 Eu me furei O mundo à beira de acabar E tem gente contando moeda Jogando migalha, contando na cara Escolhendo essa guerra Pra se agigantar O planeta sendo demorado E tem tanto ego assim, desgovernado Amando a si mesmo, acima de tudo Virando proveito de todo absurdo Rosando de eterno Temer o fim do mundo A vida mostra, mas ouve quem dá vivo A vida chama e ouve quem dá ouvidos A vida é um soco e você é tempestade A vida é um soco e você chega tarde Sem amor, sem ideias E sem amizade O mundo à beira de acabar E tem gente contando moeda Jogando migalha, contando na cara Escolhendo essa guerra Pra se agigantar O planeta sendo demorado E tem tanto ego assim, desgovernado Amando a si mesmo, acima de tudo Tirando proveito de todo absurdo A vida é um soco e você é tempestade A vida é um soco e você é tempestade A vida é um soco e você chega tarde Sem amor, sem ideias E sem amizade O mundo à beira de acabar O mundo à beira de acabar Qual é o nome da canção? A primeira é Deusa Livre E essa é E você chega tarde Eu vou cantar uma agora Que leva E vou voltar a 150 anos atrás Imagina que a letra dessa canção tem 150 anos Foi o primeiro tema que eu musiquei Pra um disco chamado Cansa Veira Mar Que é o mônimo a um livro Que se chama Cansa Veira Mar Que é em 1871 De uma mulher chamada Maria Firmina dos Reis Entre muitas coisas que ela foi Como pioneira em muitas frentes Naquele século, falando século XIX Começado XX Ela foi Escrevora, a mulher que escreveu Romance no Brasil Ela foi Abolicionista Sendo uma mulher negra Ainda vivendo No período da escravização oficial E ela foi também compositora Se remete um pouco a Chiquinha Gonzaga Mas ela veio antes da Chiquinha Ela compunha, loura Com o meu doura 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 E tomei conhecimento Da obra dessa mulher Somente em 2017 Eu não sei como Fiquei tanto tempo sem saber Mas se não nos contam as histórias Por isso que às vezes Eu conto algumas histórias Às vezes a história da canção Chega a ser igualmente legal Às vezes mais legal Do que a canção Então, essa melodia é minha E esse texto é Maria Firmina dos Reis Chama-se Ela Vocês podem cantar Dois vidas, se for Vom, gente Vom, gente Ela Como é bela Aquela A quem tenho rendido o coração A quem godei minha mão A quem meu peito Um êxtase de amor Vivi sujeito Seu nome não Meus lábios não dirão Seu nome não Meus lábios não dirão Oh, 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 oh Meu canto é mais um riso Que da terra me eleva Ao paraíso Seu nome não Meus lábios não dirão Seu nome não Meus lábios Não dirão Oh 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 Amém. 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 Eu vou cantar aqui na música. Chamada Clapses. Você Esquece a chave E vem, vem, derrubar . 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 Você entorta talheres e vive esquecendo a senha, você joga a paciência e perde a preparar o computador. Você não guarda datas, nem fatos, nem fotos, desilusão. Você não salva nada, nem sabe de qual uma só canção. Você pega planta de plástico e sai com sapatos trocados. Você não acha o carro e diz, não esquece, tem lapsos. Você se esquece do mundo. Não sabe onde bota a cabeça. Cuidado com meu coração. Por favor, rirão. Não se esqueça. Não se esqueça. Lá, 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 lá. Deixa eu ver melhor. E aí eu fui no toalete. E aí quando eu entrei no toalete tinha um senhor assim envolvido uma planta. Ele, nossa, essa plantinha, ela tá tão sequinha. Eu falei, meu senhor, é uma planta de plástico. Essa música de fatos, né? Então, mudando histórias para os meus amigos, ou às vezes é de uma história. Eu lembro um pouquinho de cada um. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Você se espere no mundo. Não sabe onde bota a cabeça. Cuidado com meu coração Por favor de não se esqueça Essa música, eu faço a direção do show do Tico Cantando Emílio Santiago, é belíssimo, escutado Ele realmente, Emílio, amigo particular nosso Foi um desenho maravilhoso amigo que Quando eu conheci o Tico, ele disse que ia cantar Emílio Eu ia cantar Emílio, ele adora o Emílio E aí, essa música faz parte do Emílio Eu já cantava também essa música E eu continuo a dividir essa música aqui Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tira o som do nariz Deixa a porta encostar Que o vento da madrugada Já me leva pra noci Arredante de água em que o sol O sol, a barra, vem a quebrar Estarei nos teus braços Para nunca mais voar O sol, a barra, vem a quebrar O sol, a barra, vem a quebrar O sol, a barra, vem a quebrar E nas noites de fim Serei o teu cobertor Quentarei o teu corpo Com o meu calor Para mim, a minha solta Te juro Por Deus Nosso Senhor Nunca mais Vim a morena Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Ai, ai Faz a saudade É uma música minha, com uma letra de Gustavo Baião. Gustavo Baião, amigo meu, lá de Terezinha, lá que é cantor, compositor, pianista, e um dia eu mostrei uma melodia para ele e ele achou que pareceram coisas da Joyce Moriano. E aí ele resolveu fazer uma letra com fragmentos de letras do Joyce. O nome da música é Rejoice. O nome da música é Rejoice. Mistérios clarear, até o gosto apurar. Deixa incendiar, que é pra envelhecer de amor. Ser compositor, ser do mar. Na ilha Brasil, seguir no rio, burnout, Japão. Em todo lugar, burn-up, Brasileira, Jupana. Nas tardes cariocas, os encontros naturais. Reverver amigos bons, criar tantas canções. Lindo, lindos, bela merda, bela flor de das paixões. Feminina tal Essa mulher Na ilha Brasil Se eu não vi Bird of Japan Em todo lugar Bird of Brazil Jupano Nas tardes cariocas Os encontros naturais Eu ver Amigos bons Criar tantas Canções Lindo Ela é Bela fonte das Pastões Tem Natal Essa Mulher E a Joyce E a Joyce Eu viro gostou Passou um dia O João falou A verdade Esse presente que ele me deu Foi um negócio tão inesperado Porque eu sabia que João Era amigo de Emílio E eu sempre fui fã de Emílio Acho que quase tudo demais E Um dia Eu tirei uma música No repertório de Emílio Mandei pro celular do João João escuta aí Tá tirando o repertório do seu amigo Aí o João falou sério comigo Você tem que fazer uma homenagem a Emílio Tem que ser você E eu vou fazer a direção do seu espetáculo Ele é condom assim Ele é condom assim E aquilo ali mexeu comigo De uma tal forma assim Tão impressionante Porque eu já tinha feito algumas homenagens Alguns tributos Eu sou do jazz Eu sou cantor dos standards do jazz americano Então eu já fiz Netflix em pouco Porque Franco Sinatra Enfim Melo, Fitzgerald, Saravão É bem a praia que eu fã onde eu ando Mas nunca tinha feito nada Pra música brasileira E o Emílio tem tudo a ver Com a minha história O Emílio era crume Ele cantava de tudo Cantou bossa, samba, boleto, jazz E E eu lembrava daquela voz Assim, né Você deixou começar a mergulhar Nesse repertório dele Pra entender o que que era E a coisa foi me tomando De uma tal forma Que eu me identifiquei muito A gente tem Essa coisa do canto Da voz mais grave Da voz Que procura uma coisa mais habilidada Assim, né Que é bem dos cantores antigos Como o Franco Sinatra Dick Parme Que também é outra pessoa Muito comum E O João descobriu uma coisa Que em mim Eu nem sabia que existia Então foi uma felicidade Tão grande De poder prestar homenagem A esse Artista Gigantesco Da nossa música Talvez a maior cultura De todos os tempos Da nossa música E fazer chegar Nas pessoas de novo As pessoas no show Chama-se Saibonda O espetáculo Fizendo um trabalho Brasil Não é? Não é? Não é? Não é? Foi realmente emocionante Acho que Até foi uma coisa Muito engraçada Que eu fui dar uma entrevista Lá no DFTV Lá no tratador Aí o entrevistador falou assim E as pessoas te fazem pedido Na hora que você canta? Eu falei assim Não As pessoas cantam da primeira A última música É impressionante A capacidade do livro De pegar as canções E transformá-las em populares Ele com aquele cantar Absolutamente lindo De uma voz única Mas extremamente sofisticada É impressionante É Então assim Essa energia das pessoas E esse último show Gosto do Mundo do Choro Foi emocionante É emocionante Eu vou fazer algumas coisas do show Pra vocês conhecerem Porque no dia 28 de junho Eu estarei aqui em São Paulo Fazendo O show Sagom Espetável Sagom No Filho da Bossa Dia 28 de junho No lugar No lugar No lugar No lugar No dia 28 Filho da Bossa Tá gente Dia 28 É É Essa também Era só isso que eu queria na vida Uma cerveja e uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai e noite levanta a magia Será que a gente vai se ver outro dia? Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe a vida ainda apague esta conversa Tanta coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que o mundo formou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta-se acomoda A vontade Tá em casa Toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixar pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria na vida Uma cerveja e uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde caiu te levando a magia Sai e a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe a vida ainda apague esta conversa Tanta coisa a gente faz Seguindo o caminho da ilustração Seguindo a cartilha que o mestre mandou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Então senta-se acomoda A vontade está em casa Tom corre Dá o vento Que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Então senta-se acomoda A vontade está em casa Tom corre Dá o vento Dá o vento Que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Há 때 em casa Que a gente tem no coração Um trapo É mesmo O amor que a gente tem no coração O amor que a gente tem no coração Mais ou menos. Na verdade, isso tudo faz mais um triângulo. João, amigo de Elisa, eu, amigo de Elisa... Sou um pouco parceiro de Elisa. Parceria de Elisa. Elisa Queiroz. Elisa Queiroz é uma pequenidíssima lá do Rio de Janeiro. Baita compositora, cantora, lettrista. Nossa, que maravilhoso. E ela tem um projeto chamado Futuro Jazz. E aí Johnny me passa uma letra, já intitulada Futuro Jazz. Se vira. Tá bom, vamos embora. Vou apresentar aqui a primeira vez para as pessoas. Ah, é a primeira vez. Escutou essa música pra elas. Mas a gente acerta também. Aí ele me passou a letra e falou assim, João, se pudesse um samba, eu nunca mais liço samba. Mas é samba, João. Eu não sei bem se o nosso tempo já passou de vez. O bom em qualquer momento, ele pode acontecer por três. Vamos lá pensar, não sei, sei lá. Vamos lá. E aí Pensa nas fases soltas, nada poucas. Com o endereço certo pra atingir o coração. Que pretensão. Se formos de mais ou de menos, regras nós Inúteis comportamentos que só nos fizeram perder O tempo e a razão Mas quem sabe então, num futuro jazz A mulher e a gente enfim acerta essa questão Se não ou não, em qualquer esquina Toca uma buzina, damos meia volta E desaparecemos na multidão Eu não sei bem se o nosso tempo já passou de vez Ou a qualquer momento ele pode acontecer Vamos lá pensar Não sei, sei lá Penso nas fases soltas, nada boas Com o endereço certo para atingir o coração Que prevenção Se formos de mais ou de menos, regras nós Inúteis comportamentos que só nos fizeram perder O tempo e a razão Mas quem sabe então, num futuro jazz Rolam e a gente enfim acerta essa questão Se não ou não, em qualquer esquina Toca uma buzina, damos meia volta E desaparecemos na multidão Tchau Amém.